E aí gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar Finalmente, senhor As paletinhas de dona Nádia Tambasco Que eu tava devendo há séculos aqui no canal Pra vocês, e mesmo tendo passado A hype dele, ainda tem muita gente Que me pede esta resenha Então vou mostrar as cores deles Bem espertinho aí pra vocês Tchau Como vocês viram aí, ela tá disponível Nessas duas cores Elas vêm com gramatura diferente, tá? A Light vem com 25.52 gramas E a Medium Vem com 26.35 gramas Quase que um grama de diferença aí Só que eu creio que essa diferença Seja com relação ao peso do pigmento, tá? Porque as duas são idênticas E vêm tão cheia quanto a outra Bom, algo que eu acho assim Que deve ser levado em consideração Pra escolher entre uma e outra É literalmente a pigmentação Como o próprio nome das paletas Já indicam A Light, ela é aí pra peles mais clarinhas Tá gente? A pigmentação dela é mais sutil A Light, ela já Além das cores serem mais intensas Também são mais pigmentadas, tá? E além dessa questão da pigmentação Também tem a questão das cores, né? Que a paleta Light Ela puxa aí pra tons Um pouco mais esfriados Do que o da paleta Medium Isso em comparação Uma paleta com a outra Não estou dizendo Que na paleta Light Só tem cor fria, tá gente? Até porque, ó O iluminador Ele é um rose gold Então dependendo do ângulo Você vai enxergar um pouco mais pro dourado Ou um pouco mais pro rosado Mas na minha humilde opinião O que predomina aqui É um leve adoradado A da paleta Medium Já é dourado puríssimo Então assim Teoricamente Entre os dois iluminadores A da Medium Sempre as cores vão puxar Pra algo mais quente O bronzer Apesar da marca falar Que são cores mates Eu sinto que eles tem Um levíssimo, levíssimo acetinado Não é aquele mate Totalmente mate, sabe? Mas assim Muito leve E com relação a cor Eu sinto que o da paleta Light Ele tem um fundo Um pouquinho mais alaranjado Mas assim De leve também Não achei que puxa tanto Esse fundo, não Achei as cores bem equilibradas Pra bronzer, tá? De blush As duas tem a opção de rosa Só que A da paleta Light É um rosa mais frio E a da paleta Medium É um rosa mais pro quente E a gente também vai ter Dois blushes mais quentes, né? No caso A cor Nude Da paleta Light Por ser uma paleta multifuncional Você pode misturar Com o iluminador E virar uma outra cor de iluminador Pode esquentar Esse blush rosado Deixando o rosado mais quente Então assim Você pode brincar bastante E na Medium Já tem essa cor aqui Que é a Mude Flush Que já é uma cor mais acobreada E assim Sobre textura e acabamento Nossa Eu já tive inúmeros feedbacks De vocês aí Até porque a resenha tá atrasada, né? Mas teve muita gente falando Sobre a pigmentação Que não gostou Sobre o brilho Que ele deixa Que ele deixa Uma partículinha E assim, gente Com relação a pigmentação É o que eu falei Se você tiver uma pele Mais morena Não adianta você comprar A Light Porque não vai pigmentar, tá? Tipo, se pigmentar É pigmentar Bem menos Do que a Medium Pigmentaria Então assim Não adianta você gostar da cor Se no resultado final Não vai ficar legal No seu tom de pele, tá? Então tem que se atentar Sim A questão da pigmentação Entre as duas paletas E sim Ele fica com os brilhinhos Que não se fundem Com o fundo de cor Do produto Porém Eu achei Brilhinhos Bem mais sutil Do que o Cestante Das outras paletas Da Nádia Pra mim Foi A paleta de rosto Da Nádia Que mais se fundiu Assim na pele E que ficou Um acabamento Mais fininho Sabe? Porque as partículas Dos outros Eu achava Que eram mais grosseiras Essa daqui Sim tem partícula Mas eu acho Que fica Um acabamento Mais fino E a textura Deles Não é tão amanteigada O que também Deixa um acabamento Mais fino Naquele produto Que marca demais A pele Na minha Humilde opinião Foi a melhor paleta De rosto Da Nádia Tá? Na questão de acabamento Bom Eu não vou Fazer a aplicação Aqui com vocês De cada produto Um por um Porque né São oito cores Então eu vou Adiantar esse processo E vou vir mostrando Cada um deles Já aplicado na pele E comentando mais Sobre cada cor Com vocês Eu vou fazer a aplicação De todas as cores Da Light E depois Eu vou Pra Medium Tá? Então quem não tiver Interesse Em ver as cores Da Light É só adiantar o vídeo Enfim Já fiz a aplicação Então de uma camada Do iluminador E vocês conseguem ver Como o acabamento Dele é mais sutil Não é aquele iluminador Super E mega ultra Power Pá Que você vai botar Um pouquinho E já vai dar Aquele super esturo Na luz baixa E duas camadas E eu acho que com duas camadas Também já dá pra ver melhor O reflexo rose gold Dele Lá do selado E duas camadas Na luz baixa Eu não sei pra vocês Se a impressão minha Se eu estou ficando maluca Mas eu sinto que Na luz baixa Eu consigo ver mais A parte dourada Dele E na luz alta A parte mais rosê Pode ser loucura Da minha cabeça? Pode Mas eu sinto isso Que quando tá com mais luz Batendo aqui No iluminador Ele reflete mais A cor rosada Agora vamos para O primeiro blush Que é A cor nude E essa é uma camada Na luz alta Pele sem selar E pele selada E na luz baixa Essa cor É bem uma corzinha Mais de pele Tá vendo? E olha que eu passei Não passei assim Máximo né Que vocês estão vendo Que o máximo de pigmentação É isso que tá no meu olho Mas por uma primeira acabada Eu até que tive que construir Um pouco Pra chegar Nessa cor E mesmo assim Ficou bem sutil Tá vendo? Agora construindo bem a cor Já dá pra ver bem melhor O fundo de cor dele Esse nudezinho Nudezinho não é cor né gente? Mas enfim Mas obviamente Na pele já selada Mesmo tendo construído bem Não chega A mesma intensidade Da pele sem selar E fica assim A luz baixa Agora vamos para o bronzer Que é o golden bronze E é realmente um bronzer Tá gente? As cores deles São mais quentinhas Não são cores mais frias Que funcionaria melhor Como contorno aí Enfim Dá pra ver Como eu disse Ele tem um fundo Levemente laranjado Mas também não acho Que é aquele laranjado Excessivo Só que lembrando Que essa questão De quente e frio Vai depender também Da sua pele Tá? Pode ser que na sua pele Ele fique um pouco mais quente Ou um pouco mais frio Do que fica na minha pele Enfim Uma camada E lembrando também Que é uma camada Construindo Tá? Não é uma camada Tirando o excesso No pincel Como eu falei Todas as cores Dessa paleta Elas são cores Menos pigmentadas Então no meu tom de pele Que eu tô aí Em torno de L40 Da Bruna Tavares Pra vocês pegarem Como referência Eu já tenho que fazer Uma construção Mesmo pra usar Mais de leve Enfim Então uma camada Na luz alta Só lembrando Que a máxima pigmentação Na minha pele Do produto É exatamente essa Que tá na minha pálpebra Uma camada Na luz baixa E de uma forma Mais concentrada Na luz alta E na luz baixa E por último Vamos com o blush Rosinha Da paleta Light Uma camada Então na luz alta E na luz baixa E agora Duas camadas Agora vamos Para a paletinha Medium E vou começar Novamente Pelo iluminador Como eu falei O iluminador Tem esse fundo Mais dourado Na minha pele Gente Se eu aplicasse Iluminador Na pele Já selada Eu acho Que fica bom Tá? No meu tom de pele Agora na pele Sem selar Eu já acho Que o fundo Dele Já fica mais Aparente E aí já não é O estilo De iluminador Que eu gosto Tanto Tá? Só que na pele Já selada Eu acho Que ele Os brilhinhos Dele Esvoaça demais Sabe? Uma camada Dele Na luz alta E uma camada Na luz baixa Duas camadas Na luz alta E duas camadas Na luz baixa Agora vamos para o blush Mais acobradozinho Que é o multi-flush E gente Ele se tem que ter mais cuidado Se você tiver a pele mais clarinha Tá? Porque olha a pigmentação dele A máxima pigmentação dele É isso daqui E já é uma cor Assim mais intensa Então ó Uma camada de leve Na luz alta E na luz baixa Agora duas camadas Tá vendo como ele já é Bem mais pigmentado E duas camadas Na luz baixa Agora vamos para o bronzer E não sei se vocês vão conseguir perceber Mas esse bronzer Ele tem um subtom Um pouquinho mais neutro Do que o da paleta light Uma camadinha Na luz alta E na luz baixa E na luz baixa O bronzer mais concentrado E agora por último Mas não menos importante Vamos de luminous glow Que é o blush rosinha Da paleta medium E ele fica essa corzinha Não sei se para vocês Isso é visível Ou se eu também posso estar maluca Quanto a isso Mas eu achei que esse rosa Ele fica mais quente Quando aplicado Na pele sem selar Vocês também veem isso? Enfim Uma camada na luz alta E uma camada na luz baixa Ele é mais concentrado E eu acho que é bem visível Como ele é menos pigmentado Do que o outro blush acobreado Só para a gente finalizar Na luz baixa ainda Desse lado eu passei A paleta light Bronzer O blush mais rosado E o iluminador E o blush nude Nos olhos E desse lado aqui Eu passei O bronzer O blush mais rosado O iluminador E o blush acobreado Da paleta medium Então basicamente No rosto Essa seria a diferença Num tom de pele Próximo Do meu Me diz aí Qual que vocês preferem Bom gente Antes de finalizar Eu vou deixar o swatch Das oito cores Naqueles quatro tons de base Que eu sempre deixo Lembrando que o ideal É sempre procurar alguém Que realmente Tenha o tom de pele Próximo do seu Para vocês verem Como realmente fica Então resumindo gente São duas paletinhas aí Que eu gostei das cores Achei bem chique as cores Porém tem essa questão Da pigmentação Tem que tomar cuidado aí Com qual paleta Você vai comprar E também tem que tomar cuidado aí Caso você tenha Um tom de pele Preto mais retinto Sabe Porque como as cores São bem cintilantes Pode ser que dependendo Da altura do teu tom As cores pareçam Mais iluminadores Do que blushes em si E provavelmente os bronzers Também não vão dar muito E é isso gente Acho que as principais Informações sobre elas Eu já falei Se ficou alguma dúvida Vocês podem deixar aí Nos comentários Agora cabe a vocês Analisarem E vir aí Os pós e os contras Para o seu gosto Pessoal né Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Deixar aquele like Do amor E compartilhar muito Esse vídeo Beijo E compartilhar muito E compartilhar muito